E aí meus queridos, tudo bem por aí? Eu sou o Bruno de Maio e hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo do quadro Top 7 Faz um tempinho que a gente não faz esse quadro, porque normalmente eu faço quando tem um álbum novo Aí depois de um tempo, escutando ele com calma, quando eu tiver já uma decisão, propriedade pra falar Aí a gente volta aqui pra eu contar pra vocês as minhas 7 músicas favoritas desse álbum Ou algum tema em específico de vez em quando a gente faz também E hoje nós vamos falar sobre o álbum de estreia de Olivia Rodrigo, ela que continua sendo o momento Ok? Pra quem tava torcendo, que as pessoas torcem pelo fracasso de mulheres na indústria, né? Pra quem tava torcendo que ela fosse a garota de um hit só, caiu do cavalo com a cara no pó, né meus amores? Vamos ser sinceros, já faz um tempo que eu tô aí absorvendo o álbum Sour, já tenho até a mídia física já faz um tempo Então assim, acho que agora eu já tenho propriedade pra falar das minhas 7 favoritas E vocês vão contar pra mim as de vocês também aí nos comentários Mas antes da gente começar, já vou pedir aquele combo maravilhoso, completo, cremoso e crocante Pra você já deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda Seguir a gente por todas as redes sociais pra gente se comunicar o tempo inteiro, o dia todo, sobre música pop E agora ainda tem um plus, tem um esticadinho aqui do canal que a gente tem o nosso podcast Furando a Bolha Em parceria com Amanda Faia e Mari Pacheco, eu acho que vocês vão gostar muito A gente tá com temas muito legais e convidados muito especiais também Então os links estão todos aí na descrição do vídeo E quando você for ver a descrição do vídeo, se for do seu interesse, você também já pode conferir as opções de assinatura Pra você se tornar um membro aqui do canal, dar um suporte a mais pra gente e ter alguns benefícios em troca Ok? Agora que eu já falei tudo que eu tinha que falar, vamos começar a sofrer um pouquinho Porque não pensem que eu tenho uma decisão de um top 7 Que foi fácil, meus amores, porque não foi fácil Não foi fácil, tá? Eu tive que deixar pelo menos uma música que eu amo demais de fora Assim, que eu não queria deixar de fora Mas se o quadro é 7, 7 faremos Vamos lá então Roda aí a nossa sétima posição, a minha sétima favorita do álbum Sour E depois eu falo dela um pouquinho Roda Olha gente, foi tão difícil que todas as músicas... Olha gente, foi tão difícil que a maioria das músicas aqui, talvez em momentos diferentes elas se intercalem de posição Hoje, Trader é a minha sétima posição É aquele tipo de balada tão linda, com uma melodia tão linda e grandiosa Que se a pessoa não entende inglês, é bem capaz dela tocar essa música no casamento dela Sem falar que ela tá falando, na verdade, de uma traição Vamos dizer assim Eu amo a letra dessa música, porque é algo que a gente super se identifica, eu que já sou um pouco vivido Talvez um pouquinho Eu me identifico bastante, porque existem... já vivi relações onde você começa a perceber que tem alguma coisa estranha A pessoa garante, não, essa pessoa é só um amigo, ou sei lá o que, ou é um conhecido, ou não tem nada de mais Aí depois vocês terminam, e uma semana, duas semanas depois, a pessoa está namorando aquela pessoa Que você cogitou algum problema no passado Então alguma coisa tinha, né Pode não ter traído, pode não ter rolado a traição Mas que a pessoa foi traidora, ela foi Então essa música é forte, é sofrida Tem um refrão lindo, ela me lembra as grandes baladas lá dos anos 2000 Metade dos anos 2000, quando estavam rolando aquelas baladas meio de tempo Eu acho linda, ela tem cara de single Não é o que funciona hoje pras rádios Mas a Olivia Rodrigo vem conseguindo emplacar coisas que não necessariamente estão no auge Então, por que não, né? Então o Traitor está aqui no sétimo lugar E com uma dorzinha do peito até que não está mais alto, mas é isso hoje Vamos agora para o nosso sexto lugar do álbum, Sour Deja Vu Deja Vu Quantas músicas nesse mundo não existem com esse nome Deja Vu, né? E é uma palavra que a gente nem usa dentro do dia a dia, né? Eu tive um Deja Vu esses dias muito grande, mas a gente não usa com frequência Enfim, eu acho Deja Vu da Olivia muito boa em termos de produção, letra, melodia As pessoas levaram um pouco para um lado ruim a letra Eu não vejo como um ataque à mulher que ela está se referindo aqui Mas as atitudes do rapaz, né? Quando está com outra mulher Então não é necessariamente uma música que deprecia outra mulher como muitos entendem Isso é falta de interpretação pura da pessoa Eu gosto muito, acho que tem uma melodia incrível E tem muitas nuances incríveis A estrutura é muito completa Eu amo a melodia Eu amo os detalhes da letra Que você consegue enxergar uma cena na sua cabeça De tantos detalhes que tem ali É muito boa Eu acho até que foi um pouco Até que depois ela teve um pico melhor nas paradas Mas ela foi um pouco ofuscada por Driver's License, né? E depois por Good For You Ela ficou ali no meio, num sanduíche ali, né? Mas acabou tendo o seu momento no fim das contas E eu continuo gostando muito de Deja Vu Entrando no Top 5 Vamos ver qual é a minha quinta música favorita do Sour Roda Olha gente, que engraçado Jealousy Jealousy é uma música que Na primeira semana de lançamento do álbum Depois do meu react Eu não tinha me apaixonado por Jealousy Jealousy Eu tinha gostado bastante Mas não era a minha favorita do álbum E acho que não era Top 5 também Nem Top 7, talvez E hoje ela é Top 5 E ela vem crescendo cada vez mais Pode ser que daqui um ou dois meses Ela esteja ainda mais alta Depois da performance lá do Sour Prom Eu gostei mais ainda Eu venho me identificando muito com a letra dela Porque é algo que Olha só Olivia com 18 anos E eu com 36 anos A gente pode sentir coisas muito parecidas Em relação ao tema dessa música, ok? Ela tá falando basicamente sobre Como é ruim você tá ali o tempo todo na internet E perceber que existe um padrão de beleza Que é meio forçado em cima das pessoas E você acaba se comparando involuntariamente com essas pessoas E se sentindo mal com isso Acaba rolando uma inveja Acaba rolando uma busca Que pra muita gente não é viável E com isso a sua autoestima vai pro chão Pra baixo do chão Eu me identifico muito com isso Eu sofro com essa situação Desde antes da internet, inclusive Depois piorou Ainda por cima traz uma vibe pop rock muito gostosa Um refrão muito gostoso A ponte é super antêmica E dá um ar mais É como se ela estivesse trazendo mais à tona Essa raiva desse sentimento Que ela tem, que ela não queria ter Eu acho excelente a música A estrutura, a melodia, a letra Tudo Muito bom E é uma das músicas que mostra A versatividade da Olivia Rodrigo Logo no álbum de estreia Amo e só tá crescendo pra mim E vamos agora para a minha quarta posição E Eu ainda não sei se eu tô sendo justo De deixar ela em quarto lugar Mas hoje é isso Vamos lá Quarto lugar Driver's License O single de estreia Dentro do álbum de estreia O single que fez Olivia Rodrigo ser Olivia Rodrigo Foi um baque né O ano começou já com essa música chegando E dominando as paradas do mundo inteiro E a gente Oi? Como assim? E graças a Deus Que é um presentaço A música continua sendo incrível pra mim O sentimento que ela canta no refrão E que vai subindo a cada refrão Conforme ela vai subindo a nota Ela vai subindo também A interpretação O sentimento Também é uma coisa muito viva de storytelling Gosto muito E pra mim essa música virou meio que Acho que um clássicozinho assim Sabe? Eu não acho que eu vou enjoar dessa música Ela já esteve em número 1 Acho que no começo do lançamento do álbum Ela era a minha favorita E agora ela tá intercalando Dentro do top 5 Nunca saiu do meu top 5 Ela é realmente poderosa Eu acho muito foda Continuo achando E a gente vai entrar agora no nosso top 3 Eu quero saber quem é que acerta o meu top 3 aí Antes de eu falar Quero ver quem tem coragem Digitar aí e depois me conta, hein? Vamos lá então Terceiro lugar O top 3, gente Eu fiquei na dúvida Qual é a número 1 Porque eu amo as 3 quase que por igual Então vamos dar uma olhada Na terceira posição do álbum Sour Roda aí Essa música, gente Favorite Crime Essa música me arrepia Toda vez que eu escuto Não tem como Ela é de uma beleza absurda E ela é uma das músicas As músicas dentro do Sour Elas são bem literais E aqui Em Favorite Crime Já rola uma metáforazinha aqui De leve Ainda muito fácil de se compreender Mas que dá um tchan diferente Dentro das composições do álbum E Ela tem uma crescente Fora do normal A ponte Quando ela dá uma acelerada Na melodia Ela já te prende ali Porque ela muda o ritmo da música E quando chega no último refrão Que Ela adiciona ali Mais camadas vocais E sobe muito o tom da música É de arrepiar É etéreo Quase assim É como se eu fosse Pra um outro universo Quando eu escuto É muito doido Eu amo Favorite Crime É incrível E pra mim Se eu tivesse que escolher Um single pra esse álbum Seria Eu acho que eu escolheria Jealousy Jealousy Depois Favorite Crime Amo demais Favorite Crime É muito foda E talvez É como eu falei Tá quase que por igual Ela também poderia estar Em segundo ou em primeiro Real Tá Mas é isso Eu coloquei É no terceiro Segundo Segundo lugar Roda aí A vice-campeã Que quase entrou Para o primeiro lugar Mas também está nessa situação De tanto faz Roda aí Good for you A música que Pra mim Independente de muitos artistas Estarem fazendo Antes Quando alguém coloca No topo As coisas começam a mudar Mais gente começa a fazer Os olhos começam a se abrir Os ouvidos começam a prestar atenção E a mídia Começa a abraçar mais Então Ninguém está dizendo Que o Olivia Rodrigo Inventou a roda Mas Ela pode ser a responsável Por trazer de vez O rock Para o mainstream Pop rock Por causa de Good for you E é um presentão Para muitos fãs Eu acho que os fãs do gênero Devem ficar felizes E se torcer por ela Porque é uma coisa muito boa Que a gente não vê Há anos e anos E anos No UK Foi a primeira música De pop rock feminino A ser número 1 Desde Bring Me To Life Do Evanescence E nos Estados Unidos Eu acho que a última Deve ter sido So What Da Pink Mas ainda assim Antes de So What Talvez Girlfriends Da Ivor Lavin Muito tempo É muito tempo Sem pop rock No mainstream Então finalmente Finalmente E que atraia Muitos outros artistas Que já estavam fazendo antes E que vão começar A fazer depois Independente de eu ter dado Todo esse sermão Aqui sobre pop rock A música é foda O refrão é foda O sentimento A raiva ali É foda A ponte É tudo muito bom É muito bom Essa música é muito boa A melodia É daquelas que fica Na cabeça pra valer E ela consegue ser Um pop rock 2021 De alguma forma Tem algo novo ali Que por mais que a melodia Lembre muito Tipo Misery Business Do Paramore A gente consegue Enxergar Que é uma novidade É uma música nova Não é uma música Lá de trás É muito bom Eu tô muito feliz Com essa música Ainda não enjoei E é isso E o primeiro lugar Eu acho que Quem assistiu Me react Deve saber Que tem uma música Faltando aqui Que não faltaria Tá Então Vamos descobrir qual é Primeiro lugar Minha música favorita Do Sour É Olha aí Não sei se você sabe A primeira vez Que eu escutei Brutal Eu fiquei passado Toda vez que eu escuto Eu ainda fico passado Porque Pensem comigo Gente Pensem comigo Além de eu gostar Muito de pop rock E sentir falta Desse gênero No mainstream Além disso Vocês conseguem Enxergar A ousadia Que é Uma cantora Que bombou Número 1 No mundo inteiro Com uma música Como Driver's License Ter uma música Como Brutal Dentro do álbum De estreia E ter um single Como Good For You Dentro do álbum De estreia É muito arriscado Tipo Eles foram Na cara e na coragem Eu gostei Muito disso E Brutal Que nem eu falei Tipo Youngblood Tem músicas Parecidas com Brutal No álbum dele Tipo Strawberry Lipstick Lembra bastante Mas Ele não atingiu O mainstream Ele tem uma fanbase Bem grande Incluindo a mim Mas não atingiu O topo Como ela Então É muito doido Ela ter colocado Essas músicas Dentro do álbum E Brutal Pra mim É tipo Foi Fez jus ao título Da música Foi bruta A minha reação Que eu fiquei Muito passado Com as transições A letra também Também indignada Com coisas E sentimentos Que a realidade atual Traz Não só pra jovens Pra pessoas De todas as idades E E o final Quando a guitarra Vai Caindo o tempo Dela Terminar naquele outro Parecendo uma baladinha Final Pra sossegar E dar Um encaminhamento Pro restante do álbum É muito boa É muito foda E é impactante Eu tenho certeza Que todo mundo Que ouviu O Sour Pela primeira vez Não estava esperando Uma música Desse tipo Com essa força Com essa agressividade Pra uma cantora Que até então A gente chamava De cantora pop Só Né Abrindo o álbum De estreia dela Então Achei corajoso Além de ser Muito foda Então Tá aqui No meu número 1 E a música Que eu quase Coloquei Gente Que é uma música Que eu amo muito 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 Mas na hora De eu escolher Em comparação Com as outras Eu acabei escolhendo Essas Não quer dizer Que eu ame Menos Que é Happier Eu acho A letra de Happier Muito foda Acabou Ficando de fora Infelizmente Né Mas Eu amo Eu amo muito Agora As outras Três Se eu tivesse Que elencar Eu vou contar Pra vocês Aqui Vai Meu oitavo Lugar Seria Happier Meu nono Lugar Seria Enough For You Meu décimo Lugar Seria Hope You're Ok E meu Décimo Primeiro Lugar Seria One Step Forward Three Steps Lembrando que Por mais que eu tenha Elencado de 1 a 11 Eu não acho Nenhuma música Fraca Ou ruim Desse álbum De verdade Antes da gente Terminar aqui Vamos ver Tem um membro Aqui do nível Grammy do canal Que é o tier Mais alto Do nosso nível Que mandou um videozinho Contando pra gente Qual é a música Favorita dele Do Sour Vamos ver Cassiano Conta pra gente Sua música Favorita Desse álbum Oi Bru Tudo bem Minha música Favorita Do Sour É Deja Vu Amo A point Os Vocais As camadas Perfeição Beijos Obrigado Agora sim Agora que eu falei Membros falaram Seja através de selinhos Que vocês viram aí Ou através do vídeo Que a Cassiano mandou Agora sim É a vez de vocês E aí nos comentários Contar pra gente Qual é o seu top 7 Do álbum Sour E por que Também Pode elencar as músicas E falar por que Que você gosta mais Desse Desse Ou só lista Sete mesmo Mas eu leio Isso é o que importa Então Manda aí E se você curtiu O vídeo de hoje Deixa o seu like Se inscreve aqui No canal Compartilha esse vídeo Com seus amigos Que gostam de Olivia De música pop De pop rock E tudo mais Beleza Então é isso gente Obrigado por terem assistido Beijo grande Pra você que ficou aqui Até o fim comigo E até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau